Olá pessoal, eu sou o farmacêutico Expedito Júnior e hoje iniciaremos mais um assunto farmacovigilância, então preste muita atenção. Inscreva-se no canal ou entre pelos grupos de WhatsApp para tirar suas dúvidas aqui nos comentários e não esqueça, após a videoaula temos uma atividade. Bons estudos! Cada vez mais a ciência avança e desenvolve medicamentos que têm contribuído para garantir e promoção da saúde. Para se desenvolver um medicamento, pesquisa-se anos e são utilizados diversos testes a fim de garantir a sua segurança e eficácia. Mas apesar de todas as pesquisas e testes, alguns medicamentos, quando estão no mercado, podem apresentar efeitos colaterais prejudiciais à população em geral ou a públicos específicos. Por isso, para garantir a segurança na utilização destes produtos, foi criado o conceito de farmacovigilância. Bom, a farmacovigilância é uma ciência responsável pela detecção, pela análise e especialmente pela prevenção de reações adversas a medicamentos. Especificamente, a gente tem a questão inicial da detecção, onde você tem uma análise de causalidade que é feita a partir da identificação de determinados fatores relacionados ao uso do medicamento. Para isso, é utilizado um algoritmo, para que você possa estar identificando o quanto aquele medicamento está relacionado àquela reação adversa que foi previamente notificada como uma possível reação relacionada ao medicamento. Em sequência, então, é verificada a possibilidade do manejo daquela reação adversa, a partir, então, da identificação desses fatores que estiveram diretamente relacionados à ocorrência daquele problema e também com a identificação do perfil de ocorrência dessas reações adversas, é possível, então, se pensar em medidas para a prevenção dessa reação em outros pacientes. Quando uma droga é aprovada, ela vai através de um processo científico e regulatório muito rigoroso. Fármaco-vigilância é o que acontece quando o produto já está no mercado. Isso permite que o governo, os médicos, os médicos e os pacientes entendam o que está acontecendo no mundo real. Se o paciente está tendo nauseoso? Se o paciente tem diarreia? Se a droga está funcionando? Essas são as coisas que o governo precisa analisar para garantir que as drogas restam seguras quando estão em uso para o público general. Isso é o que é a fármaco-vigilância. Segundo a OMS, a fármaco-vigilância é a ciência e as atividades relativas à detecção, avaliação, compreensão e prevenção dos efeitos adversos e quaisquer outros problemas associados a medicamentos. OMS 2002. O Brasil faz parte do UMC, Centro de Monitoração Internacional, que monitora a comercialização e utilização de medicamentos pelo mundo a fim de estabelecer uma rede de controle e informação sobre medicamentos que apresentem efeitos adversos. Fazem parte desta organização 96 países. No Brasil, a fármaco-vigilância é regulamentada pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, junto com órgãos estaduais e municipais e profissionais da área da saúde. O principal objetivo da fármaco-vigilância é fazer a monitoração dos medicamentos que estão no mercado relatando as reações adversas dos produtos. Programa Nacional de Fármaco-vigilância. RDC nº 04, de 10 de fevereiro de 2009. Dispõe sobre as normas de fármaco-vigilância para os detentores de registro de medicamentos de uso humano. Artigo 3º. Os detentores de registro de medicamentos devem desenvolver ações de fármaco-vigilância no Brasil. Prazos máximos para a comunicação. Artigo 5º. 7 dias do recebimento da comunicação. Evento adverso grave, que envolva morte ou risco de morte. 15 dias. Demais eventos adversos. Para entendermos melhor como funciona a fármaco-vigilância, é importante que conheçamos seu fluxo. Fluxo Global. OMS. UMCWHO. Uppsala, Suécia. Fluxo Nacional. Anvisa. Programas Federais de Saúde Pública. Indústria Farmacêutica. Fluxo Estadual. CVS. Profissionais de Saúde. Indústria Farmacêutica. Centros Notificadores. Colaboradores. A fármaco-vigilância é uma questão de saúde pública em que todos devem estar atentos e prontos para desempenhar seu papel a começar pelo médico. Estadual. 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 que ele fez inadequadamente com outro produto ou com alimento. Então ele tem que estar preparado e é obrigação do farmacêutico. Até com a lei 13.021 de 2014, ela coloca a farmácia como estabelecimento de saúde e uma das determinações dessa lei é que ela seja um ponto de farmacovigilância, justamente para poder receber essas notificações e encaminhar adequadamente aos órgãos competentes. Os pacientes podem contribuir na farmacovigilância com informações sobre os medicamentos e seus efeitos. O paciente é peça fundamental dentro do contexto da farmacovigilância, mas para isso a gente precisa estar fazendo uma etapa que é anterior. A gente precisa estar dando autonomia a esse paciente em relação ao uso daquele produto e essa autonomia implica em esse paciente estar consciente em relação àquilo que pode estar relacionado ao uso do produto e quando ele identificar algo que não está relacionado ao uso daquele medicamento, ele fazia então imediatamente a notificação. O paciente tem uma importante papel quando a comece a farmacovigilância porque o paciente é realmente o único que sabe logo quando algo não vai estar indo certo. Às vezes o paciente vai dizer que deve ter esperado, 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 mas elas também esqueçam, e às vezes o pacientes esquecer. Então é muito importante que o paciente informe o médico e o farmacista de forma regular quando eles sentem que algo não vai estar certo. Esse é o papel do paciente quando se trata da farmacovigilância, ser a primeira pessoa a entender o que está acontecendo e começar a conversa. Os hospitais desempenham um papel importante na farmacovigilância e seus funcionários devem estar capacitados sobre como proceder. Um outro importante aspecto de farmacovigilância é o papel do hospital. Muitos pessoas recebem muito sério medicamentos em hospital. Eles recebem biologicas infusas em hospital. Como as doenças que acontecem em hospital? É mais mais complicado. Porque um médico tem que reconhecer isso para um paciente, mas o paciente tem ido embora. Quando um problema acontece, muitas vezes é a doença e hospital que recebem o paciente. E eles estão em charge de reportar as doenças. Agora, parto do problema é que nurses e farmacistas às vezes são nervos sobre reportar as doenças para o caso. Porque eles pensam que o hospital é ruim. E pessoas que estão em procuramento, que estão no medicamentos para o hospital, também estão sempre africadas que o farmacê-vigilante vai fazer eles não ficaram ruim. Eles acham que eles acham errado para o errado razão. Mas se todos nós precisamos de colocar o público primeiro, colocar o paciente primeiro, todos esses preocupados vão embora. Não há o blame. É tudo sobre estar em isso juntos para resolver o problema. Os japoneses têm um muito interessante proibido, que é não fixar o blame, fixar o problema. E isso é verdade em farmacê-vigilantes, e eu acho que farmacê-vigilantes em hospitais específicamente. No Brasil, foi criada a rede de hospitais Sentinela para contribuir com a Anvisa, para obter informação qualificada sobre medicamentos e reações adversas. Agora, os hospitais Sentinela foi um projeto também feito há algum tempo pelo Ministério da Saúde, ou seja, subsidiou em alguns hospitais para que eles criassem um grupo composto de médicos, farmacêuticos e outros profissionais integrados para fazer uma busca ativa de reações adversas. Então não era aquela coisa passiva. Eu vou esperar para ver se tem reação. Não. Eles começaram, tinham gerente de risco, que era o encarregado de pegar todos os riscos que aconteciam dentro de um hospital. O que acontece? Nós temos bastante hospitais Sentinela, há mais de 100, acho que 130, 140. Nós temos vários hospitais Sentinela. Começaram com um projeto piloto, subsidiados. Alguns nem são subsidiados, mas fazem. Porque qual é a vantagem? Na busca ativa de reações, eu consigo evitar que esses problemas, seja desvio de qualidade, seja um produto de saúde que não esteja nas condições, até equipamentos. Então o que eles estavam fazendo? Pegando, verificando se as equipamentos apresentavam algum problema, ou se o tratamento poderia ter alguma situação que a gente pudesse melhorar. Então o Hospital Sentinela é um dos melhores projetos que eu acredito que é o que dá mais certo, porque é busca ativa. Quando é busca ativa, significa que você tem alguém preocupado em notificar. E esse grupo lhe notifica. Então o grupo é multidisciplinar, com gestão de risco e tudo mais, que acabam fazendo as notificações, seja ele desvio de qualidade, queixa técnica ou reação adversa. Vamos entender agora o papel da indústria farmacêutica na farmacovigilância. A indústria também vai ter um papel fundamental, considerando que uma vez identificado que existe uma reação adversa relacionada àquele medicamento, ela deverá estabelecer medidas para tentar minimizar a ocorrência dessa reação aos pacientes. Então, uma vez identificado uma reação, é importante que se identifique qual é o produto, qual é o fornecedor daquele produto, lote, validade, porque podem ser aspectos relacionados exclusivamente a um lote de produção ou pode ser um aspecto relacionado ao produto em si. E a indústria vai precisar tratar essas informações de maneira a tentar ao máximo fazer com que esse produto se torne um produto mais seguro para aquela população. Uma vez sendo identificado a ocorrência de uma reação com uma certa frequência na população, a indústria farmacêutica passa a adotar no seu bulário, na sua bula, àquela reação. Ou seja, aquela reação que antes era desconhecida, ela passa a ser conhecida da população. E se for uma reação grave, muitas das vezes a própria indústria vai retirar aquele produto do mercado, porque é importante a manutenção da segurança do produto, mesmo que seja um produto que tem uma relativa eficácia, eficiência também comprovada, é importante que se mantenha a segurança, evitando então desfechos negativos na população. Então a indústria vai ser um elo fundamental. Hoje é exigência da Anvisa que hajam serviços de farmacovigilância dentro das indústrias, setores envolvidos especificamente com isso, para tratar essas reações adversas, a análise da causalidade, e com isso também fazer esses mecanismos de regulação do produto, auxiliando então o sistema no que se refere à questão da segurança do paciente. Além dos aspectos relacionados aos efeitos que os medicamentos podem causar, a farmacovigilância tem contribuído com hospitais e governos na tomada de decisões sobre esses produtos. quando uma medicina é aprovada através do Anvisa, é aprovada por muito específico indicações, muito específico mas quando uma medicina reaches a real world, a doctor can prescribe that medicine for whatever purposes she sees fit. So, é crucially important that the doctor continue to report back to the government what's happening in the real world because the government only has records and information based on very controlled scientific randomized clinical trials. When it reaches the real world, it's used on real patients outside of an inclusion and exclusion criteria beyond the label indications, different things are going to happen. Some good things and some bad things. And the government needs to understand both so they can understand how best to monitor and to make sure that people have the education as to how these products are actually working for patients. O aspecto econômico também faz parte da farmacovigilância, auxiliando os gestores nas escolhas de medicamentos, otimizando recursos financeiros na área da saúde. A farmacovigilância não é só sobre implicações de saúde direta para o paciente. Ela também tem um papel que play na economia da medicina. Por exemplo, a medicina mais expensive na minha opinião é a que não funciona. Então, se o governo aprova as medicinas, whether they're inovator medicines or generic medicines, and those medicines aren't working, means they're spending valuable health care resources, money, against products that don't work. And we need to identify these issues as well through farmacovigilância. A farmacovigilância tem contribuído para a segurança na utilização de medicamentos, mas ainda enfrenta muitos desafios. Dentre eles, a ausência de tradição dos profissionais de saúde e dos dirigentes de serviços em notificar a ocorrência de falhas ou ocorrências envolvendo produtos de saúde. Bom, acho que o principal desafio hoje que a gente tem para a farmacovigilância é capacitação dos profissionais para a identificação das reações adversas, entender que reação adversa é algo inesperado e inerente ao uso do produto e que isso não tem relação com um evento que acomete ao paciente no que se refere a um erro de medicação. Infelizmente, muitos profissionais, pela cultura do erro que leva muitas das vezes à punição, têm receio em fazer notificação por acreditar que eventualmente uma reação adversa surgiu no paciente como origem de confundir uma reação adversa com um erro de medicação. Então, os profissionais, por fazerem às vezes essa confusão, têm medo da cultura da punição e não fazem o processo de notificação de maneira adequada. Então, existe hoje um processo de subnotificação de reações adversas e isso não é algo exclusivo do Brasil, é algo que acontece em diversos países do mundo, mas que alguns países já conseguiram ultrapassar essa barreira a partir mesmo dessa formação dos profissionais para a identificação dessas reações e para a cultura da notificação. Então, saem da cultura da punição para uma cultura de notificação, para um tratamento adequado desse problema quando identificado e quando, eventualmente, se identifica na análise de causalidade que a origem do problema que acometeu o paciente não foi uma reação adversa, mas sim um erro de medicação ou algum outro tipo de evento, o tratamento nesses países nunca é um tratamento punitivo, mas é um tratamento corretivo, já que existiu uma falha no processo que precisa ser ali acertada. Então, essa cultura a gente precisa estar adotando aqui no Brasil de uma forma mais específica, de maneira que a gente possa ultrapassar essa que hoje é a nossa principal barreira, que é o processo da notificação, especialmente a notificação voluntária pelos profissionais que acompanham os pacientes no dia a dia e que são aqueles capazes de fazer a identificação das principais reações adversas e de outros problemas relacionados a medicamentos. Apesar dos desafios, a farmacovigilância teve avanços significativos. Há um número de avanços em farmacovigilância de avanços de avanços de avanços real world. O que acontece once a medicina leaves the rarefied environment of the randomized clinical trial? That's the difference between efficacy in the laboratory and effectiveness in the real world. For many decades, information that happened in the real world was considered not really reliable. That's why there were so many very specific criterias and hoops to jump through to report adverse events. Now we understand that things are happening. There are more generic medicines. There are now biosimilars on the market. There are more things happening that we need to understand. And we can't simply do new things the old way. Plus, a lot of these medicines that are for serious and life-threatening diseases, we can't take the chance to not understand what's happening in the real world. So we're moving now to predictive pharmacovigilance where the lack of signals is also a signal. So I think the big change is that pharmacovigilance used to be in the back, in the dark. Now it's in the front, it's the star. These people recognize it's crucially important not just for the health of the population, but for more intelligent resource allocation for spending. Bom, a gente aqui no Brasil, em termos de avanços em relação à farmacovigilância, a gente pode destacar especialmente a criação de um centro de farmacovigilância dentro da vigilância sanitária, da Anvisa, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, para fazer o tratamento dessas informações. O Brasil passou a ser um centro colaborador do órgão da Organização Mundial de Saúde em termos de notificação de reações adversas. isso traz para o país algo de extrema importância no sentido de que as informações são trocadas entre os países a partir desse centro hoje localizado na cidade de Apsala, na Suécia. Então, isso faz com que o país tenha uma colaboração importante porque o volume de notificações de reações adversas a um produto muitas das vezes gera alertas e até a retirada desse medicamento em um contexto internacional. Então, isso é algo fundamental. Outro avanço que a gente já comentou aqui foi a criação dos hospitais sentinelas, que foi uma iniciativa governamental fundamental realizada na década passada. Essa estratégia do governo acabou trazendo um financiamento para essa ação e houve capacitação desses centros colaboradores para que pudessem fazer identificação dessas reações adversas e o tratamento dessas informações isso gerou mais agilidade no processo e acho que também a gente pode destacar algumas iniciativas que foram criadas a posteriori como a questão das farmácias sentinelas também onde esses processos de notificação poderiam acontecer a partir de farmácias situadas em todo o Brasil farmácias e drogarias que teriam também um papel importante nessa notificação para o centro colaborador no Brasil com os avanços a farmacovigilância passou a ser ativa vamos entender o que é isso farmacovigilância used to be strictly passive a regulatory a regulatory agency would wait until it received information and then it would decide how to act on that information now it's much more proactive and it's risk-based regulatory agencies are looking for problems and not just and not just from doctors and pharmacists but also from factories there are more inspections because the regulators know where to look and that becomes more important because the technology of medicines manufacturing is much more sophisticated than it ever has been in the past and that's something that the regulator and the companies really can control because the government wants to understand if the problem is the quality of manufacturing the quality of the materials that go into the medicine because if they can make sure that's perfect it's going to eliminate a lot of problems but that means the government needs to understand where to look because they can't look everywhere all the time so it's a risk-based proposition the government is learning to understand where to look for the problems and that's a question of technology it's also a question of regulatory sophistication and dedication to make it happen com a farmacovigilância proativa ela tem cada vez mais ajudado a acelerar a introdução de novas tecnologias beneficiando os pacientes it's important to understand that farmacovigilance isn't only about finding problems it's also about identifying opportunities how is the medicine actually working in the marketplace because a lot of times it's working better than predicted and also it's working better in areas that nobody thought of that's why doctors learn quickest how medicine can be most beneficial to a wide patient population it's their own clinical anecdotal experience and now again largely because of information technology doctors are able to capture this data and not just share it with each other which is how it was done traditionally in medical journals and conferences but with the manufacturer and with the government so rather I'll give you an example you have a medicine say for a certain type of breast cancer but through active practice of medicine doctors are understanding that it's also good for certain types of liver cancer unexpected but present pharmacovigilance picks that up and in the future using that evidence in a validated way rather than having a company do a whole other set of long-term very expensive clinical trials the label can be extended from one indication to two based on real world evidence captured through pharmacovigilance a pharmacovigilance e seus avanços tem contribuído e impactado cada vez mais na saúde dos pacientes e da comunidade the most important thing about pharmacovigilance is that it's in place to help patients it's in place to advance the public health of the nation regulators simply can't look at data sheets approve a medicine and walk away they need to be constantly vigilant that's why the word vigilant is in the word pharmacovigilance it needs to keep people safe when things go wrong it needs to help identify new opportunities it has to help bring new generic drugs to market safely and effectively to increase excess so para a comunidade ela tem um papel fundamental ela é uma ferramenta de extrema importância para que a gente possa estar utilizando os medicamentos com mais segurança como vimos a pharmacovigilância é uma questão de saúde pública em que todos os envolvidos na área da saúde devem estar atentos e prontos para agir evitando ou minimizando ocorrências envolvendo medicamentos de extrema